Consegui achar agora mais uma espécie de aranha Obweaver e já tinha filmado uma macho e uma fêmea também, agora vai ser mais difícil de identificar essa espécie, uma espécie bem legal, tem bastante detalhes no corpo, um verde bem bonito e ficou bem legal na gravação A gravação da cidade É um momento de学ぶ A gravação da cidade O Pato A gravação da cidade A gravação da cidade E o aguda Obrigado. 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 Obrigado.